A Câmara Municipal de Porteiras realiza hoje a última sessão ordinária do ano de 2019. Como tema, um debate sobre segurança pública. A sessão contou com representantes dos órgãos de segurança municipal, inclusive com a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes de Demutran e também com a presença do ex-prefeito municipal Manoel Novaes Miranda. Além dele, representantes da comunidade porteirense que avaliaram o debate como muito positivo. Então, a unidade de bombeiros numa cidade como Brasileiro de Santos seria, o poder de resposta seria muito mais rápido. Já houve um contato pela prefeita para ver se viabilizava, e dar imobilios para lá, mas isso é algo que depende do governo do Estado, depende de concurso, depende de uma série de coisas que se dependem. Aqui com o Major Leoni, representante do Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte. Leoni, o quanto é significativo participar aqui em nossa cidade hoje sobre um debate com um tema tão importante, segurança pública? É um debate que enriquece do ponto de vista preventivo. Então, municípios pequenos, como Porteiras, por exemplo, que estão mais distantes da nossa unidade de bombeiros, que é Juazeiro, quando tem um incêndio, como foi, leva um certo tempo para que a viatura chegue, devido à distância. No entanto, a nossa presença, o nosso combate tem um papel fundamental, que é evitar que o incêndio se passe para as outras edificações. Então, quando a nossa viatura chegou, nossas equipes, grande parte do estabelecimento tinha sido acometido pelas chamas. No entanto, nós conseguimos evitar que o incêndio se expandisse para as outras edificações vizinhas. A unidade de Juazeiro do Norte atende 12 municípios. Claro que, devido à cidade ser maior e onde está localizado, que é em Juazeiro, nas nossas ocorrências, 99% acontecem em Juazeiro do Norte. Justamente, incêndios de grandes proporções. No entanto, os municípios pequenos também não estão isentos, não estão facultados de acontecer incêndios como aconteceu essa semana. Houve uma cobrança muito grande por parte da população, assim como o senhor já justificou a demora. Porém, qual a visão do senhor sobre a questão da cobrança, que inclusive foi feita aqui pelos vereadores hoje, de ter mais unidades aqui no Ceará? Sim, isso é possível. Isso é possível através dos movimentos políticos, nacional e políticos da região, para que possa descentralizar o Corpo de Bombeiros, para que cidades maiores possam ter unidade de bombeiros. E claro que essa mensagem, esse pedido, vindo da população, vindo dos vereadores, dos prefeitos da região, claro que isso tem um peso, tem um significado, junto ao governo do Estado. Na oportunidade de hoje, aqui na Câmara Municipal de Portilhas, tivemos a ilustre presença do ex-prefeito Manuel Novaes. Manuel, boa noite. O quanto é significativo, o quanto é importante estar aqui hoje de volta e tratando sobre um dos principais temas da sociedade portuense, sobre segurança pública. A missão do cidadão é procurar tirar de si aquilo que lhe trouxe a experiência de poder mostrar ao seu povo como um respaldo, que é necessário a gente respeitar, que é necessário a gente compreender, a gente reivindicar o que nós vivenciamos aqui em Porteiras. Segurança Pública tem melhorado bastante. O Demutran é uma posição exitosa, onde eu sempre refiro os meus parabéns por o trabalho que hoje a nossa cidade é organizada e leva esse critério. Aqui, parabenizar a Câmara Municipal por hoje ver esse debate vasto entre corpo de bombeiro, segurança pública, ações administrativas, e a gente fica feliz de uma maneira ampla, concluindo esse ano, um ano com muitas felicidades e muitas condições exitosas, agradecer também à administração municipal por o zelo, por a dedicação e por a compreensão de saber conviver com todos os portereenses, dialogando, debatendo, e assim com seus seguidores, de uma maneira educada, tratando o povo da nossa terra. Aqui com o vereador Ranilson Marrocos, o representante do Legislativo Municipal. Ranilson, hoje nós tivemos aqui um importante debate sobre segurança pública, então, foi realmente uma maneira de você fechar o ano com o assunto do interesse de todo o município? A nossa preocupação, não só com educação, saúde, mas também a questão de segurança do nosso município. Preocupado com os últimos incidentes que houve aqui na nossa região, nós formulamos um ofício para o comandante do destacamento da Companhia de Brasso Santo, para ele vir dar o esclarecimento aqui e poder resolver aquele termo de abordagem, para poder dar uma proteção maior aos nossos munícipes. E, devido ao incidente que houve também com o incêndio no mercadinho aqui, Nossa Senhora da Conceição, do nosso amigo Berguinho, enviamos ao Corpo de Bombeiro, ao comandante Leonir, que é responsável pela área, e ele prontamente atendeu ao nosso chamado. Nós tivemos aqui hoje, como o senhor já falou, representantes do Corpo de Bombeiro, de Polícia Militar, agentes do Demutran, do Conselho Tutelar, então, é realmente a intenção do governo municipal se unir ao Legislativo e com todas as forças de segurança para melhorar a vida das pessoas de Porteiras? É verdade, Adilson. Hoje, estava aqui representante do Demutran, a pessoa do coordenador Cleudo e dos agentes, Luziane representando o Conselho Tutelar, e, nesse momento difícil, principalmente na área de segurança, aí temos que unir forças, Legislativo, Judiciário, Executivo, Demutran e Conselho Tutelar. Nós, hoje, tivemos também aquela que foi a última sessão ordinária do ano, então, como se pode fazer um balanço deste ano aqui no Legislativo? Graças a Deus, nós estamos encerrando, entrando em recesso hoje, o saldo positivo, vários projetos aprovados, e a parceria, mais uma vez, firmada com o povo e com o Executivo, atrás de melhoria para nossos munícipes. Legenda Adriana Zanotto